Olá, começa agora o Panorama TVC. No programa de hoje, trazemos reportagens e entrevistas ao vivo sobre assuntos de interesse da população. Vamos falar sobre o Maio Furtacor e também falamos sobre o trabalho das comissões permanentes da Câmara de Rio Preto. Nós começamos essa edição conferindo os projetos que foram protocolados recentemente aqui na Câmara, no Legislativo, em pauta. Olá, eu falo agora sobre os projetos que foram protocolados aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto na última semana. Deu entrada na diretoria legislativa, projeto de lei do Executivo, que institui o Dia Municipal do Brincar e da Outras Providências. Paulo Paulera, do Progressistas, protocolou o projeto de lei que inclui a Aquishow no calendário oficial do município. Foi apresentado por Jean Dornelas, do MDB, projeto de lei que obriga a implantação de transporte especial local por parte dos condomínios e associações de moradores de bairros residenciais fechados. O vereador propõe que sejam disponibilizados veículos especiais para locomoção e transporte de funcionários das residências desses condomínios. De Jorge Menezes, do PSD, deu entrada a projeto de resolução que altera o regimento interno da Câmara para readequar o tempo de uso da palavra pelos vereadores. O projeto do vereador determina que de 5 para 10 minutos seja a duração do uso da tribuna durante o expediente da sessão. Foram protocolados seis vetos do prefeito a projetos aprovados pelos vereadores. Veto total ao projeto de lei de Jean Charles Cerbeto, que institui a política municipal de atenção integral às pessoas com doenças raras e seus familiares. Veto total ao projeto de lei também de Jean Charles, que estabelece a política municipal de incentivo ao uso de veículos elétricos e híbridos no município. Veto parcial ao projeto de lei do vereador Anderson Branco, do PL, que regulamenta a aplicação no município de lei nacional, tornando obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos públicos e privados da rede municipal de ensino, bem como estabelecimentos de recriação infantil. Veto total ao projeto de lei da vereadora Karina Caroline, do Republicanos, que institui no município de São José do Rio Preto a credencial para pessoa com doença de Parkinson. Veto parcial ao projeto de lei de autoria do próprio Executivo, que dispõe sobre as regras gerais para o mercado municipal e o regime de exploração das atividades ali desenvolvidas. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Paulera, do Progressistas, que obriga os condomínios e associações residenciais e comerciais da cidade a comunicar aos órgãos de segurança pública à ocorrência de casos de maus tratos a animais. Nessa semana, também foram protocoladas 194 indicações, 10 moções e 62 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação aqui na Câmara no site www.riopreto.sp.leg.br. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Na última terça-feira, a Câmara de Rio Preto realizou a 18ª Sessão Ordinária de 2023. Você confere agora quais foram os projetos debatidos pelos vereadores. Os vereadores de Rio Preto aprovaram sete dos oito projetos que estavam na pauta da 18ª Sessão Ordinária de 2023. Um projeto acabou arquivado pelos vereadores. Trata-se da proposta de Jorge Menezes, que suspendia por quatro anos a inclusão de áreas rurais no perímetro urbano de Rio Preto. Já os sete projetos aprovados são os seguintes. Do Executivo, em segunda discussão, que autoriza a doação de dois transformadores de energia elétrica para a CPFL, que serão utilizados na nova rodoviária e no Shopping Azul. De João Paulo Rilo, em primeira discussão, que regulamenta a jornada de trabalho docente do magistério, estabelecendo horas para trabalhos pedagógicos extra-classe. De Robson Risse, em primeira discussão, que estende para todo o comércio de Rio Preto a obrigatoriedade da afixação de placa com o telefone 197 para denúncia de abuso e maus tratos a crianças e adolescentes. De Júlio Donizete, em primeira discussão, que obriga o SEMAI a informar nas contas o valor da taxa de religação de água em caso de corte por inadimplência. De Diego Mafuz, em primeira discussão, que cria o plano de resiliência em Rio Preto para capacitar profissionais e agentes públicos com o objetivo de resolver problemas estruturais do município. De Renato Pupo, que institui o Dia Municipal dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, a ser comemorado anualmente no dia 23 de setembro. E de Francisco Júnior, também em primeira discussão, que trata da criação do programa Alerta Vermelho nas escolas do município para acionamento rápido de forças policiais em casos de emergência ou risco de segurança. A Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente da Câmara de Rio Preto fez uma visita à área da Floresta Estadual do Noroeste Paulista, que é mantida pela Prefeitura. Nós também estivemos no local e acompanhamos a visita que você vê agora. Vereadores que compõem a Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente da Câmara de Rio Preto participaram de uma visita à Floresta Estadual do Noroeste Paulista, na área do Antigo IPA, entre São José do Rio Preto e Mirassol. Os vereadores Pedro Roberto Gomes, presidente da comissão, e Odélio Chaves, membro, estiveram no local junto com assessores dos vereadores Robson Risse e João Paulo Rilo. Também participaram representantes da Fundação Florestal, Instituição Estadual Gestora da Área, representantes da AMA, Associação dos Amigos dos Mananciais e Secretarias Estadual e Municipal de Meio Ambiente. O grupo verificou as áreas que foram destinadas à Prefeitura Municipal e avaliou as condições das mudas plantadas por empresas contratadas por meio de licitação para manutenção de cerca de 64 hectares. A gente esteve participando na Câmara Municipal de uma audiência com a Comissão do Meio Ambiente, onde nós apresentamos todos os plantios que a Prefeitura realizou na cidade nos últimos anos. E teve um destaque especial para essa área aqui da Floresta Estadual do Noroeste Paulista e ficou acordado nessa audiência que haveria uma visita em loco para eles poderem constatar e verificar a situação que a área se encontra. Então, hoje a gente está aqui acompanhando a comissão, juntamente dos vereadores, para poder fazer essa avaliação. E, na sequência, a gente vai estar recebendo por meio da Câmara esses apontamentos e a gente vai estar respondendo posteriormente. O contrato para plantio de 106 mil mudas de árvores atende a um termo de compromisso de recuperação ambiental firmado pela Prefeitura de Rio Preto com a CETESB. O investimento inicial foi de R$ 1,8 milhão, que contemplam serviços de irrigação e roçada, entre outras ações. O plantio foi iniciado em 2019, mas grande parte do trabalho foi perdido no ano seguinte após um grande incêndio. Por meio de doação de mudas por uma empresa privada e um aditivo contratual, foi realizado o replantio. E mesmo após mais uma licitação com a contratação de nova empresa para a manutenção do local, os especialistas que participaram da visita apontam falhas na preservação da área. O que a gente constata com tudo isso? Que existe aí uma falha na fiscalização da execução desses contratos por parte da Secretaria de Meio Ambiente. A gente circula as áreas, a gente vê o espaçamento. Um exemplo simples, a área teria que ser plantada em espaçamento 3x2, o que dá uma média de 1.666 mudas por hectare. No espaçamento que nós constatamos ali, você provavelmente tem 850 mudas por hectare. E olha que vantajoso para a empresa que foi contratada para plantar 1.600 e planta 850. Então tudo isso demonstra uma falha ali no acompanhamento, na fiscalização, quer dizer, a gente está pagando por algo que não está sendo entregue e além do custo financeiro, a gente tem custo ambiental sério, porque essas áreas já deveriam estar aqui com pequenos fragmentos já de mata aí em processo de sucessão e isso não acontece. A gente está hoje andando por essas áreas e vendo novamente mudas com menos de 50 centímetros de altura. Então é um estágio muito inicial, que até para um estágio inicial deixa a desejar, porque as mudas de partida elas já deveriam apresentar um porte um pouco maior. Então tudo isso se somando, a gente tem dois prejuízos que a gente vai ter que correr muito atrás, que é o financeiro e o ambiental. O diretor da AMA reforça que esses problemas podem ser agravados nos próximos meses. Um dos principais é a falta de manutenção e a entrega do contrato que termina agora e a a gente entra num período de estiagem muito forte e aí você vai entregar essas plantas que estão pequenas ainda e precisando de muito cuidado para o momento mais crítico delas, que é a estiagem agora. O vereador Odélio Chaves falou sobre o papel fiscalizador do Poder Legislativo e sugeriu adequações nos contratos firmados pela Prefeitura. Muitas questões foram levantadas pela AMA e nós podemos ver que uma delas é a responsabilidade das empresas contratadas, porque a empresa vem, ela recebe do erário público para fazer o plantio e vem o fogo e suprime toda a área e a Prefeitura tem que pagar novamente para que seja plantada a área. Nós demos uma opinião, uma opinião jurídica do qual cabe à Prefeitura colocar um adendo nos contratos para que a responsabilidade doente da empresa que está plantando também seja em tentar suprimir o fogo, para que nós não possamos assim dessa forma perder a área e tampouco o dinheiro que foi despendido na área para que possamos replantar todas as mudas que foram suprimidas pelo fogo. Ainda durante a visita, o grupo observou uma área da floresta que teve o plantio de árvores iniciado na mesma época do espaço destinado à Prefeitura. No primeiro registro, nós estamos fazendo aqui uma visita histórica na floresta, conhecendo de perto a floresta, analisando as áreas onde foram feitos os plantios e onde houve uma manutenção adequada e, ao meu ver, onde não houve uma manutenção adequada e a gente percebe a diferença, vocês acompanharam, locais que estão totalmente degradados e aqui onde nós estamos, um local que houve o plantio na mesma época e realmente nós percebemos a diferença. Nós estamos aqui ao lado desta área que foi plantada e foi bem cuidada. Segundo o vereador, a Comissão de Meio Ambiente deve agora se reunir para definir as formas de atuação da Câmara de Rio Preto para a preservação da floresta estadual. Vejo que isso é muito importante, é o olhar do Poder Legislativo para uma área importante que é importante para a cidade, para o Estado, para o país e para o mundo. O mundo discute a questão climática e essa é uma área que tem que ser preservada, uma área que tem que ser cuidada a dedo. Isso é um tesouro. Então é isso, acho que o Poder Legislativo, eu em nome da Comissão de Meio Ambiente, quero agradecer ao vereador Odérico que esteve aqui, assessorista do vereador Robson Risse e nós vamos continuar acompanhando de perto para que no futuro nós tenhamos áreas como essa aqui preservada para o bem das futuras gerações. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e na volta vamos falar sobre um grupo de Rio Preto que faz orientações sobre a adoção de crianças. Voltamos já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo, de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Panorama TVC está de volta. Nesta semana, no dia 25 de maio, foi celebrado o Dia Nacional da Adoção. Para que esse processo seja mais tranquilo para os pais e filhos, um grupo de Rio Preto realiza orientações e apoio para a adoção. Eu converso agora com a presidente da Associação Entre Laços, Jane Macedo, que vai falar um pouquinho sobre esse grupo. Jane, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. A gente que agradece a oportunidade de falar desse trabalho. O grupo foi criado em 2015, a princípio pela iniciativa da Vara da Infância. Há mais ou menos uns cinco anos, a sociedade civil se apropriou e hoje a gente está em processo de instituição jurídica. E o principal objetivo do grupo é dar suporte e apoio aos pretendentes que estão no processo para adoção e também é aberto para todas as pessoas interessadas no tema. Bom, a partir do momento, então, que a sociedade civil começou a se organizar nesse sentido, como é que foi? Você foi uma das que encabeçaram esse movimento? Quando a gente está no processo de adoção, você acaba sendo militante da causa. Então, por eu ser mãe, por adoção de quatro filhos, eu entendo que eu tenho um papel importante. E aí o engajamento, ele é automático. E quais são, durante esse trabalho, o que você observa? Quais são as principais dificuldades ou dúvidas dessas pessoas que querem adotar uma criança? As principais dúvidas são relacionadas ao cadastro, como que eu faço para iniciar. Também em relação a como que é esse estágio de convivência e de aproximação. E também as dificuldades que aparecem na vivência, principalmente no estágio de convivência. Como você falou, é um processo muitas vezes demorado, até que uma pessoa manifeste o desejo e tem essa criança em casa com ela, fazendo parte da família, não é? E de que forma que vocês apoiam esses pais durante o processo? A gente dá o suporte em relação ao cadastro, todas as orientações necessárias. A gente costuma trabalhar o pré e o pós-adoção. Então, o grupo tem pessoas que estão pensando em adotar, ou estão no processo, pessoas que já adotaram. Então, as vivências dentro do grupo proporcionam às pessoas entenderem o processo. Tem pessoas que falam das dificuldades, ou das alegrias, em relação ao processo como um todo. E para isso, vocês realizam, então, reuniões periódicas com essas pessoas. E aí, como que funciona? Uma roda de conversa? Sim. Toda primeira terça-feira do mês, a gente conseguiu um espaço cedido pela Escola Estadual Miziara, que é próximo ao Hospital de Base. E nós sempre levamos temas específicos e profissionais para estarem falando com mais propriedade sobre o tema. E a gente conversa muito, tem muita troca, muitas vivências. Bom, Janine, me fala um pouquinho do perfil das pessoas que querem adotar uma criança nos dias de hoje, aqui em Rio Preto, principalmente, né? A gente observa que muitos colocam critérios que dificultam chegar até a adoção, né? Querem escolher a idade da criança, o sexo. Como que você observa esse grupo aqui em Rio Preto? O cadastro, ele é bem amplo. O pretendente, né? Ele pode definir o perfil conforme vai caber na vida dele, né? Mas também não pode deixar de olhar para a nossa realidade. Hoje, no Brasil, existem 36 mil crianças... Perdão, existem 36 mil famílias pretendentes à adoção e 5 mil crianças e adolescentes aptos para serem adotados. O que ocorre? Ainda há no imaginário das pessoas o bebê. Então, o perfil hoje das crianças e adolescentes não são... São poucos da primeira infância, né? Bebê são bem poucos. A gente tem bastante adoção tardia. E as pessoas, né? Elas têm um certo preconceito disso. Mas o processo, ele é o mesmo, como se fosse um filho biológico. Ou quando você gesta um bebê, né? Um bebê, ele vai ter as mesmas dificuldades que um adolescente, né? Sendo ele biológico ou por vias de adoção. É tudo uma questão de adaptação da família que a gente precisa em qualquer fase da vida dessa criança que chega. E o suporte do grupo, suporte terapêutico, ele é muito importante. Porque é uma fase de adaptação, né? Tanto dos pretendentes como da criança e do adolescente, né? Que ambos já têm uma história. E essa história, ela precisa se encontrar. Tem que ter esse encontro, né? Para que a família, ela se forme de uma maneira mais saudável. Bom, e muitas dessas crianças, principalmente os que já são mais velhos, as crianças mais velhas, vêm de famílias em situação de vulnerabilidade, não é? Vocês acabam trabalhando com essas crianças também. De que forma que eles vão conviver nessa nova dinâmica familiar? Para isso, tem profissionais dentro do grupo? Psicólogos? Sim, o grupo tem profissionais, né? Da área de humanas. A gente tem uma parceria com a Unip, que disponibiliza para a gente estagiários de psicologia. E a gente tenta construir o processo para ficar de uma forma tranquila. Certo. E as pessoas que desejam adotar, precisam ter um perfil específico, né? O que vocês orientam aí, né? Muitas pessoas têm o desejo de ter filhos, mas não sabem como vai ser. Nesse momento aí, que não se decidiram ainda. Vocês também fazem essa orientação. Sim, né? A gente, no grupo, a gente costuma dizer que o primeiro critério para adoção é você ter o desejo, né? A partir daí, as coisas vão se construindo e o grupo dá todo o apoio necessário. Tá certo, Jane. Quem quiser entrar em contato com vocês, para participar dessas rodas de conversa, você como pode fazer? Nós temos as redes sociais, GA, Entre Lácos, tanto no Facebook como no Instagram. É só acessar a página que lá vai ter várias informações e os eventos que a gente costuma realizar. Tá certo, Jane. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada. Boa tarde. Bom, e o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma também foi celebrado nesta semana, nesta sexta-feira, dia 26 de maio, e alerta para diagnóstico precoce como essencial para que a doença não evolua para a cegueira. Por isso, a médica Ana Lúcia Gardin tem um recado sobre essa doença para a gente. Oi, pessoal do Panorama. Estou aqui para dar um recado para vocês sobre o glaucoma. É uma doença silenciosa que leva a cegueira irreversível. Então, a importância do glaucoma é o diagnóstico precoce. Isso é feito através de exame de rotina. Então, fique atento. Faça seus exames oftalmológicos de rotina, principalmente após os 40 anos. E cuidado com a automedicação. Existem alguns colírios que usam indiscriminado, que estão à venda nas farmácias, que podem ajudar a desenvolver o glaucoma. Então, o diagnóstico precoce, o autocuidado, faz com que a sua visão seja preservada. E o Panorama TVC faz mais um intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre saúde mental na maternidade. Voltamos já. Olá, sou o Tenente Leme, comandante da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de segurança, como, por exemplo, manutenção do equipamento, do onde fazer embarcado, a quantidade de pessoas que você vai carregar no barco, isso é importante, fazer a segurança durante a navegação, a qualidade dos equipamentos que você está carregando, com a quantidade de combustível, tudo isso é importante para manter a sua boa navegação, uma boa pescaria, e todos que voltam com segurança para as suas residências. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer. Muito menos se repetir. Recicle Explica. Uma série de vídeos para tirar as suas dúvidas sobre reciclagem. Uma parceria Copa e Lagos e Casa Rosa Filmes. Olá, seguidores. Estamos de volta com uma dúvida. Lavar ou não lavar? Não precisa lavar o seu material. Você pode reutilizar aquela água da louça que você lavou, ou está lavando, ou também passar o guardanapo, para tirar o excesso. Então, tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, a latinha. A latinha da sardinha. Sempre fica aquele excessozinho. Só passa lá, tira aquele rejeitozinho que ficou, e pronto. Caixinha do leite. Também não é necessário lavar. Ela vem em uma tampinha. Abriu, utilizou, latrou de volta, jogou lá. Aí tem essa aqui também. Essa aqui já tem um laque já. Só colocar a tampinha e colocar lá. E o mais legal é que você também não... É necessário você separar plástico, ferro, latinha, essas coisas. Não, você pode colocar todo o material junto. O saco preto para o orgânico e o saco azul para o reciclado. Daí, você vai fazer a separação certinha. Temos uma dica para você que ainda não recicla. Se ainda não tiver a coleta no seu bairro, o que você pode fazer? Você pode ligar para a gente aqui na Cooper Lagos, no número 3212 1530. Então, galera, por hoje é só. Curtem aí, compartilhem, comentem. E logo, logo voltaremos com mais vídeo para vocês. Panorama TVC está de volta. E a conscientização sobre saúde mental materna é foco de uma campanha realizada no mês de maio. É o Maio Furtacor que ganhou esse nome por tratar de temas e sentimentos diversos que aparecem durante a maternidade. E quem vai explicar sobre isso é a psicóloga Roberta Grangel, que é psicóloga perinatal, de tentantes, gestantes e puéperas infantil, de intervenção precoce na relação mãe e bebê. Boa tarde, Roberta. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Eu quem agradece de estar aqui para poder conversar com vocês. Bom, Roberta, quando a gente fala em saúde mental na maternidade, é um cuidado que a gente deve ter em todas as fases da vida da criança, não é? Na verdade, a gente está falando da mãe, né? Saúde mental da mãe, desde antes da criança nascer, quando ela está lá ainda como tentante, que é um termo utilizado para aquelas pessoas, para as mulheres que estão tentando engravidar. Por que é importante cuidar da saúde mental desde essa fase da vida? É muito importante porque a gente sabe que esse processo de tentar ser mãe ou da gestação é um período em que a mulher tem uma vulnerabilidade emocional maior. E não só pelos hormônios, por uma questão hormonal, mas também porque a mulher se depara com muitas questões da sua história de vida. Ela fica num processo bem mais ansioso, seja aquelas mulheres que estão tentando e aí também tem aquela pressão que a mulher que se coloca para conseguir ou não engravidar. É um processo que a mãe se depara, né? A mulher ou a tentante, vamos dizer assim, que é como se houvesse uma transparência psíquica. O que seria isso? Conteúdos inconscientes nossos, né? Quando estamos aí gestantes, eles vêm à tona com mais facilidade quando gestantes. Então, é um período de maior vulnerabilidade. Além do que, né? A mulher também, ela vai passar por muitas transformações do ponto de vista social, cultural, emocional. E por isso que é importante olhar para essa mulher. Durante muito tempo, né? O foco foi só o bebê. A saúde mental da mãe muitas vezes fica negligenciada. É um debate até recente isso, não é? Isso mesmo. Eu até poderia ter dito de antemão que, assim, olhar para a saúde da mãe é importante porque também cuidamos do bebê, com certeza. Mas é importante a gente chamar a atenção para isso, que saúde materna, mental materna, é importante. E se a gente pensar, esse debate recente, ele é extremamente importante porque a gente corre o risco de olhar só ali para a dupla, né? Como se a gente estivesse cuidando da mãe porque cuidando da mãe, estamos cuidando do bebê. É lógico que é extremamente importante cuidar do início da vida ali de um bebezinho. Mas a gente precisa se lembrar o quão importante é olhar para a saúde mental dessa mãe, dessa mulher que está passando por inúmeras transformações. É importante que a família observe isso também, que a mãe precisa ser cuidada também, né? Com certeza. A mãe, ela precisa ser cuidada. Até é muito comum a gente olhar aquela cena da mãe da mãe, né? A gente, quando a gente vai se tornar mãe, isso é quase milenar, eu diria, que é muito comum essa rede de apoio. E a gente busca muito nas nossas mães. Então, porque justamente é como se essa mãe, né? A mãe da mãe, ela fizesse esse papel de uma maternagem nessa mulher que está se tornando mãe para ela poder cuidar do seu bebê. Então, a mãe ser olhada, a mãe ser cuidada é extremamente importante para que ela consiga tornar-se mãe. Porque a gente não se torna mãe, assim, da noite para o dia. A gente vai aprendendo a ser mãe a partir da relação com o bebê. E desde o período da gestação, quando a gente está tentando engravidar, são comuns alguns sentimentos, né? Que afloram, como você falou, inseguranças, incertezas, né? E algumas angústias até. Até que ponto isso é considerado normal ou que a gente deve procurar alguma ajuda? A gente pode dizer que existe uma certa instabilidade emocional, porque, de fato, é inegável que os hormônios mexem um pouco com o organismo. Mas, né? A gente pode pensar, e não só os hormônios, esse próprio processo de transformação hormonal, fisiológica e psicológica. Mas, a gente pode pensar, se essa mulher está deixando de ter prazer na vida ou nas atividades que ela faz, a maior parte do tempo, é importante ligar um sinal de alerta. Se a intensidade também é grande, também é importante ter aí um alerta. Então, por isso é importante que a família, os médicos que a acompanhem, prestem atenção. Como estão esses sintomas? Qual a durabilidade e intensidade desses sintomas? Depois que o bebê nasce, é um pouco mais difícil, não é, diagnosticar. A gente fica cansada, exausta. E como que a gente pode perceber que isso está passando dos limites, que chega a ser uma depressão pós-parto, por exemplo? A gente pode pensar assim, né? Que nem você disse, depois que o bebê nasce, é bem comum, por volta aí do quarto dia de vida da criança, até mais ou menos o vigésimo dia, ou até um mês, que fique ali uma instabilidade emocional. Nesse período, ainda é importante, né? Já é importante estar conversando com o pediatra ou com o ginecologista, para perceber a intensidade dos sintomas. Mas, se passando disso, a mulher, ela não tem prazer de estar com a criança, se ela de fato não consegue, por exemplo, aquela frase, não tira o pijama, né? Fica ali muito tempo sem ter prazer em fazer outras coisas, ou de cuidar da criança, se esse choro está constante, se de repente ela tem até vontade de não ficar com a criança, né? É importante, então, perceber que esses sintomas estão aumentando, né? Que o choro, ele está frequente, e aí é importante sim buscar ajuda, porque a gente tende a banalizar. Em que sentido? Falar, ah, não, todo mundo tem isso. Se banaliza muito, né? Então, precisa pensar. Será que é normal, né? Será que esses sintomas estão muito agudos? Será que eles estão constantes? Estão, por exemplo, cinco, seis dias, sete dias, né? Estão tendo uma durabilidade e uma frequência? É, Roberta. E como você falou, cada mãe lida de um jeito, né? Com essa fase aí da vida, com o início da maternidade. Algumas acabam se afastando do bebê, né? Deixando sob os cuidados de outras pessoas. Isso também é um sinal de que tem alguma coisa errada. Sim, com certeza. Se ela não está conseguindo amamentar, se ela não tem desejo de amamentar, se ela prefere que outra pessoa cuide do bebê que não ela, a gente pode pensar que sim, né? Tem uma questão aí de saúde mental dessa mãe, dessa mulher, que precisa ser olhada. Bom, e eu queria ler agora, no site da campanha Maio Furta Cor, tem a seguinte frase, Furta Cor é uma cor cuja tonalidade se altera de acordo com a luz que recebe, não tendo uma cor absoluta. E no espectro da maternidade, não é diferente, né? Elas cabem todas as cores. E é isso mesmo, né? Cada pessoa, cada mulher, vive a maternidade de uma forma. São muitas nuances diferentes, muitas cores diferentes. Por isso que é importante ter esse olhar atento para a mulher, que é mãe, não só no início da maternidade, mas também ao longo da vida da criança, né? Com certeza. E o Furta Cor também, né? É a gente pensar, porque é muito comum, historicamente, a gente romantizar, né? A gente, enquanto sociedade, romantizar a maternidade. Tanto que, há anos atrás, eu me lembro até de quando eu era criança, é muito comum, em finais, por exemplo, de novela, de filme, as mulheres estavam grávidas, né? Então, como se fosse assim, o final feliz é ter um filho. Então, a ideia também do Furta Cor é porque pode ter o cor de rosa, né? No sentido de ser algo feliz, mas pode ter muitas outras cores, né? Não só cores no sentido da alegria, mas também de emoções e sentimentos que possam ser ruins. E essa mãe precisa ser olhada. Às vezes, ela não querer ficar com o bebê ou ela sentir uma emoção ruim referente ao bebê, não é que ela seja uma mãe ruim ou uma pessoa ruim. Pode ser que ela seja uma mulher sobrecarregada e que está precisando de ajuda. Justamente por isso que existe essa campanha agora de conscientização, né? É importante que haja esse debate, que essas mães também procurem informações, essa troca de experiência com outras pessoas também. Com certeza, é muito importante. A troca de informação, a rede de apoio, buscar apoio de profissionais, apoio com outras mães, com outras mulheres que são mães. Tá certo, Roberta. Muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama TVC. Eu agradeço. Eu que agradeço. É um prazer. Obrigada. Bom, voltando então à nossa programação, a Prefeitura de São José do Rio Preto divulgou edital de novo concurso com mais de 100 vagas. E a Secretaria Municipal de Educação realiza processo seletivo para cadastro de reserva. Confira os detalhes na reportagem. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Aqui, do saguão da Prefeitura de Rio Preto, eu trago informações sobre o concurso público que vai contratar novos profissionais para a administração municipal. Ao todo, são 138 vagas distribuídas por 10 cargos, que são os seguintes. Auxiliar de veterinário, professor de educação básica 1, assistente social, bibliotecário, coordenador pedagógico, diretor de escola, museólogo, procurador do município, psicólogo, e supervisor de ensino. Os vencimentos variam de R$ 2.604 até R$ 10.455. As inscrições começam no dia 1º de junho e seguem até o dia 6 de julho. Os candidatos devem acessar o site vunesp.com.br. As taxas de inscrição variam aí de R$ 67,90 a R$ 135, dependendo do cargo pretendido. E ainda falando de oportunidades no serviço público, a Secretaria de Educação de Rio Preto vai abrir processo seletivo para a formação de cadastro de reserva para eventual contratação de professores. Para a função de professor da Educação Básica 1, com jornada de 40 horas semanais, o vencimento inicial é de R$ 4.480. Já para as atividades de professor de Educação Básica 2, a carga horária é de 24 horas semanais e vencimento inicial de R$ 3.270. As inscrições também devem ser feitas no site da vunesp. E aí no período que vai de 1º de junho a 6 de julho. As taxas de inscrição custam R$ 67,90 para a PEB 1 e R$ 83 para a PEB 2. O edital completo para esse processo seletivo e também para o concurso da Prefeitura você encontra no portal riopreto.sp.gov.br Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E agora o Panorama TVC destaca as vagas ofertadas pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. Confira as principais oportunidades. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 701 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 53 vagas para atendente em diversas áreas, há 48 postos para vendedor em vários setores, 24 vagas para estágio em diversas áreas e 17 postos de auxiliar de limpeza. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara. o riopreto.sp.leg.br no menu que fica na lateral do portal. Basta clicar em Utilidade Pública e na sequência Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211-4950. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Preto tem, se você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. e até o próximo programa. E aí